Música Aí, disse que disse, parece dona Candinha Tu não cuida da tua vida e quer cuidar da minha, minha Funciona como uma trilha sonora Eu não tenho tempo pra jogar conversa fora Tu falou com o Zé que o João contou, é tiro Um leão lobo que não se profissionalizou Não consegue ficar sem bater com a língua nos dentes Não é dedo duro que vai quebrar a corrente Eu vou te dando entrega só pra ver onde cê vai parar Cê fecha a boca, mas não para de falar e fala pelos cotovelos Tá me deixando louco, pra atrasar tem muitos Pra adiantar é que tem poucos, mas aí Fala do passado, rapaz Já te disse Fala do passado, rapaz Vai vendo Fala do passado, rapaz O Brasil é o passado Fala do passado, rapaz Tô te dizendo que Fala do passado, rapaz Fala do passado, rapaz Então para Tu já falou demais, se ligou Tu fala, tem gente que corre atrás Tem gente que corre atrás e tá fazendo a festa E tu, tu toca a faixa de X9 na testa Usa TV ou rádio pra falar dos outros Paga de Zé, mas é um puto invejoso E se pergunta, aonde as pessoas boas estão Só seu mundinho que é bom, então Quantos neguinho me dão tapinha nas costas Quantos neguinho enche o meu ouvido de bosta Quantos neguinho vem com o dedinho pedindo paz Me dão um abraço pela frente, uma facada por trás Mas aí Fala do passado, rapaz Tô te dizendo Fala do passado, rapaz Fala do passado, rapaz E passa mesmo Tu queria ser do jeito que eu sou Mas tu não aguenta carregar minha dor Tu queria ir nos lugares que eu vou Mas aonde eu ando, não anda Fala do passado, as boas estão de olho no que você faz As boas não dão tanto pra quem leva e traz Falar de mim é fácil, difícil é ser eu Eu tô saindo fora, vai cuidar do teu Aí, o que eu aprendi com você Foi que a gente tem que saber conviver com as nossas diferenças Eu sou diferente, parceiro Quando o bicho pega, eu tô lá Quando você precisa de dinheiro, eu tô lá E eu que sou capitalista Aí, fala do Fala do Alguns me chamam de D2 Outros de Marcelo, sinistro, cascudo, sinônimo de subrigação Uns me chamam de consoante máximo, calça larga Alguns até de mosquitinho Mas quer saber?